Olá família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vou dar uma notícia que está já em todos os sites aí, que São Paulo acertou com o Facundo Milan, um atacante uruguai jovem de 20 anos. São Paulo contratou ele aí. Segundo as informações do Globo Esporte, o São Paulo acertou a sua contratação do centroavante do Defensa Esporte do Uruguai. O atacante marcou 3 gols em 9 jogos disputados na última temporada. Pelo time principal. Já na categoria de base, ele marcou 130 gols em 113 partidas. Ele tem 20 anos. Ele tem um estilo parecido com o Suárez. É um atacante que vai para cima rápido e faz muitos gols. Uma aposta aí do São Paulo. Dependendo da sua situação aí em Cotia, na base, ele vai ser integrado ao elenco principal. Também aqui eu vou falar sobre o Shiloh. O Shiloh é segundo jornalista. Sua volta aí, o Goiás está em pauta lá em Goiânia. E o clube aí quer seu retorno. Então o Shiloh pode estar voltando para o Goiás. Eu acho que o destino dele tem que ser esse mesmo. Não está tendo espaço aí no São Paulo. Ele nunca jogou bem no São Paulo. Seu destino aí deve ser o Goiás mesmo. Beleza? Se inscreve no canal para ficar informado de tudo do São Paulo. Compartilha. Deixa seu like também, beleza? Tamo junto aí. E me segue no Instagram também. Que está na descrição. Vou deixar os lances aí do atacante aí. Esse atacante uruguai na descrição também, beleza? Tamo junto. Tchau.